Esta noiva caiu em lágrimas no colo de um homem enquanto dançava em seu casamento e o motivo deixou todos emocionados. Confira! Mas antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Os casamentos deveriam ser um momento de celebração na frente da família e dos amigos, um momento decisivo na vida, onde agora você se dedicará ao seu parceiro e viverá o resto de suas vidas juntos. Mas se um membro importante da família não pudesse aparecer, como um pai, por exemplo, e foi esse o caso de Kirsten, que teve muitas dificuldades em planejar o seu casamento. Embora o local escolhido para o casamento tenha sido um local incrível, havia algo errado, algo estava faltando. É uma tradição muito comum que a noiva seja acompanhada até o altar pelo seu pai, que então a deixa no altar com seu parceiro. Mas Kirsten não seria capaz de experimentar isso. Alguns anos antes, em 2009, o pai de Kirsten, o policial Walter Mondell, perdeu a vida no cumprimento do dever. E então, quando Kirsten estava planejando o casamento, ela não tinha ideia do que fazer. E isso estava tornando o planejamento do casamento ainda mais triste e estressante. Kirsten não tinha com quem entrar durante a cerimônia, e foi então que os policiais locais ficaram sabendo e resolveram ajudar. Don Jones, um ex-colega de trabalho do pai de Kirsten, se ofereceu para entrar com ela, e ela ficou muito emocionada e agradecida. Eles também arrumaram um assento na primeira fila, que foi dedicado ao pai de Kirsten. E isso permitiu que ele estivesse ali em espírito. E fosse lembrar outros xerifes do condado de Pierce, onde o pai de Kirsten trabalhava, também se ofereceram para dançar com Kirsten. O momento comovente foi tão poderoso que todos os presentes foram levados às lágrimas. Esses policiais não apenas deram a Kirsten uma memória que duraria uma vida inteira, mas também foram capazes de dar a ela o calor, o conforto e a amizade que ela precisava naquele momento tão importante de sua vida. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí embaixo e compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar o seu like. E até o próximo vídeo!